Belly Trailhead Queima até a última ponta Ela quer viver da vida louca Quer morar na minha cama Quer gastar toda a minha grana, sabe? Quando quer crime me chama Ela sempre me chama, fala Pode falar que me ama Doida, fala que é minha cachorra Senta, gosta de sentar na onda Joga a bunda enquanto eu jogo o jean Linda pode gastar que eu não ligo Essa baby ela é cara e eu invisto O mundo rush e bolha eu sou chique Sei que parece simples Mas tá braba onde pega esse pique Negão nasce pra isso No fim tu sabe que ela sempre rende pra mim No corre das notas Mal olhado invejoso de sobra Eu sei que o de cima me guarda Disposição eu tenho de sobra Nego eu só quero dinheiro Liberdade pra todos verdadeiros Desde cedo eu já sabe o preço Fico rico, nego morro correndo Vivendo meus sonhos só que não tem preço Isso que tava comigo no início eu me lembro bem Me lembro bem Nunca vai esquecer tudo que eu já passei Vem beijo tá vivendo bem Vem beijando essa bomba nós fica à vontade Fazendo grano me sinto à vontade Escuto meu fado pucando no baile Todos meus cria real de verdade Dentro do estúdio passando de fase Sobe balão tô vivendo no ar Elas quer fuder só porque nós tá forte Tem uísque bucando e me deu no meu copo Os invejoso vão falar que foi sorte Pede, pede, eu tenho remédio pra tirar essa bad Eu nunca tô sobrio por isso eu sou médico Multiplico o lucro depois Deus investe Eu não vou só chaste Mexe com minha família eu tô vindo fantasma Todos meus cria são psicopatas Nós não esquece nem o braço é mancada não